Vamos lá, galerinha, para mais uma atividade de educação física? Vamos lá! Hoje a Progil colocou, fez uma escada com fita e vai ser bem divertido. Vamos fazer o aquecimento e a Bea é a minha ajudante de hoje. Ela vai estar fazendo o aquecimento junto comigo. Ela é aluna do Colégio Cultura no primeiro ano. Vamos lá, Bea? Primeiro a gente vai só pulando sem pisar. Pode ir, Bea. E no outro. Só passando no contrário. Agora a gente vai fazer um fechado, um aberto. Um fechado, um aberto. Um fechado, um aberto. Um fechado. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Correndo. Vamos aquecer, galera. Mais uma vez. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto e fechado. Vamos lá! Agora a gente vai colocar o pé esquerdo dentro de uma e depois intercalar. Dessa forma. De um lado para o outro. Isso, Bea. Muito bem! Mais uma vez. Joia! Agora a gente vai fazer a lateral. Pode fazer ali, Bea. Faça a gente faz ali. De frente. Ó. Ó, pisa e sai. Pisa e sai. Pisa e sai. Isso, muito bem! Agora vamos voltar. Pisa e sai. Pisa e sai. Pisa e sai. Vem, vai, galerinha. Vamos para mais uma atividade de educação física? Vamos lá! Hoje a minha ajudante é a Beatriz. Legal! Ela é aluna do Colégio Cultura do primeiro ano e vai estar me ajudando. Beleza? Nós temos dois partes de cima de uma garrafa e uma bolinha de tênis. Vocês podem estar jogando com outra bolinha que vocês têm em casa que consegue dar um pingo no chão. Beleza? Eu vou jogar para a Bea e ela vai tentar agarrar a bola com essa parte de cima da garrafa. Beleza? Vamos lá? Vamos tentar, Bea! Vamos lá! Vamos lá! Quase! Aê! Tirou! Começa de novo! Isso, Bea! Isso aí! Joia! Quase Isso, Bea Olha Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa atividade E vamos adiante Um beijo, galerinha Tchau Tchau